Vamos voar agora para ver né? Vamos voar para ver como é que fica, como é que está em voo. Passar um tipo de solar aqui e voltar dentro. Passar um tipo de solar aqui e voltar dentro. Passar um tipo de solar. Passar um tipo de solar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL